Essa saudade O cigarro, a luz acesa E a noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Azar, partida e dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Nuvem sem rumo é assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando Um bote sem futuro Fumaça E continua O teu sorriso no meu peito Essa saudade O cigarro e a luz acesa E essa noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Azar, partida e dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Tão longe vou Essa saudade O cigarro, a luz acesa Que a noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Azar, partida e dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Tu vem sem rumo é assim mesmo Eu não queria Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando Um bote sem futuro Fumaça E continua O teu sorriso no meu peito Essa saudade O cigarro e a luz acesa E essa noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Em cada canto da casa Azar, partida e dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Amém